Super Minas com você, junto a gente faz, Super Minas com você, junto a gente faz mais. Oiê, é carnaval e aqui no Super Minas a folia de prêmios não para. Hoje já tivemos alguns contemplados, muita coisa boa ainda vai rolar. E chegou a hora de conferir aí alguns dos contemplados do domingo passado e essa turma pé quente que leva alegria e prêmios durante aí todo o ano para o nosso Sul de Minas. Bora conferir? Olá gente, saiu o maior premiado aqui na Relojaria Dona Zete. Vem comprar com a gente, aqui é pé quente. Sou o Fábio Cigana, essa aqui é a Cristina, nós somos o casal da sorte aqui de Conceição da Aparecida. Essa semana vendemos um prêmio aqui, o número nosso é 9997451870. Estamos na porta do Supermercado Lima. Meu nome é Adriana, fui contratado Super Minas, ganhei mil reais. Somos vendedoras da equipe da Jaque, vendemos mais uma premiada essa semana. Vem comprar com a gente, que a gente é pé quente. Eu sou aqui de Vesuânia, fico ao lado da casu do Cérico, representando a Super Minas. Olá pessoal, nós somos a equipe Banca do Rosário Paz. Nesse domingo nós vendemos mais um giraminas aqui na banca. Já são 485 mil reais em prêmios. Eu herdei da mercearia SOS, saí uma premiada aqui de Poço de Caldas. Aqui nós, vem comprar nós, porque é pé quente. Meu nome é Beatriz, da Ideal Farma, aqui do Jardim São Benso, de Poço de Caldas. Saiu uma premiada aqui com a gente, vem comprar com a gente. Saiu aqui na Empora, umas meninas de mil reais. Vem comprar sua cartela conosco aqui. Estamos localizados na Praça Padre João Marcel Neiva. Meu nome é Jorge, vendi mais de uma cartela premiada. São 35 cartelas premiadas. Eu sou a Celina, da cidade de Varginha. Vendi um giro de mil reais na loteta de Jardim Andem. Vem encontrar de mim. É isso, tem gente pulando de alegria com o Super Minas pra todo lado. São muitas cidades contempladas aqui todos os domingos. E semana que vem tem muito mais. A folia continua. Dá uma olhada na premiação. O Super Minas, essa semana, tá imperdível. Sabe quando? Só cinco reais. E por apenas cinco reais, você concorre a 40 sorteios no Jardim Minas. Dois prêmios de cinco mil, mais dois de dez mil. E ainda tem o Tigros Zerinho te esperando no quinto sorteio. Tudo isso por apenas cinco reais. Vai perder? Não perde, não. Outra dessa vai demorar, hein? Dois prêmios de cinco mil, dois prêmios de dez mil, um Tigros Zerinho e 40 Giraminas. Tudo isso por apenas cinco reais. Só com o Super Minas!